As pessoas são mais fáceis para votar o Michel. Votam sim. É sim! Em nome do Brasil, ganha mais dinheiro! Votam sim ao impeachment. No lugar do gás, venha. Gasolina e diesel estão mais caros. Tem que manter isso com suprêmio. 13 milhões e meio de desempregados. Avanço da fome no Brasil. Greve de caminhoneiros. Essa é... Fala, poupa! Crise desgraçada. É Crise Monumental. Eu não vou! Avanço da fome no Brasil. Lula! 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 Lula!